E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é autismo. Estamos aqui para mais um vlog. E, bom, dessa vez aí, como vocês viram aí no título, realmente eu já tive como se fosse uma associação chamada de UF. Bom, basicamente, para quem não sabe o que é UF, na verdade mesmo, nem eu sei exatamente, mas eu sei que tem atrás da identidade, tem lá UF. Se eu não me engano, vai se falar onde você tirou a carteira de identidade ou é onde você nasceu. Eu não lembro exatamente. Mas, basicamente, eu soube dessa palavra UF na época que eu tava tirando, se não me engano, a minha carteira de identidade. Ou eu tava tirando alguma outra coisa, eu tava fazendo, acho que preenchendo um formulário de alguma coisa e precisou desse UF. E aí eu achei engraçado o UF, que é um negócio meio nada a ver assim. E aí eu fui pra escola, né? Tipo, na época eu estudava nisso. E aí eu fui conversar com meus amigos, né? Um deles foi o Magdiel, que foi junto comigo pra formar essa associação, né? Que a gente chamava de UF, era a Unidade dos Frangos. Então, basicamente, a gente começava a brincar, né? Tipo, a gente via, ficava lá meio que sentado. Aí passava, tipo, umas pessoas, né? Principalmente homens. Passava uns pirraia lá, não sei o que, e a gente fazia, ó, esse menino aí, ó, bora anotar aqui que ele tá na UF. Basicamente dizendo que o cara era frango, tipo, ó, esse aqui é frango, vamos botar também. E aí a gente ficava brincando e, tipo, era divertido, era bacana ficar fazendo isso, né? Hoje em dia, não sei, acho que eu não teria coisa pra fazer isso não, mas naquela época foi muito legal. Tipo, era muito engraçado mesmo. Aí passava, né? Um boyzinho com um jeito um pouco diferente e assim e tal. Ah, gente, ó, isso daí tá também. Só que, ó, aquela coisa, né? A gente não conhecia todo mundo da escola. Então ficava um pouco complicado de realmente saber o nome das pessoas pra colocar na lista. Portanto, era uma lista imaginária. E aí, quando a gente divulgou um pouco, né, com os outros amigos e com algumas outras pessoas o que era realmente UF, as pessoas começaram a também adquirir isso e começaram a, meio que, contratar, colocar o nome, entre aspas, das pessoas na lista imaginária. E aí, quando a gente passava, fazia, ó, isso daí, ó, dessa sala, tem uns três aí, tem uns três piratas dessa sala aí que tá na lista do UF. Bom, mas eu acho que, basicamente, o vídeo de hoje era isso, né? Tipo, basicamente, eu queria saber um pouco das brincadeiras, assim, que vocês tinham, né, com o pessoal, com seus amigos da escola, zoando os outros, as pessoas. Então, se quiser colocar aí nos comentários, eu vou ficar muito agradecido. E se por um acaso foi uma história bacana, eu coloco aqui no próximo vlog que eu for fazer. Mas, então, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Vou indo nessa aí. Falou!